Não tem criatividade, se esconde na maquiagem Aqui é sem massagem, só cola os de verdade E a das modinho preparada, é isso mesmo É o bonde do pistão pegando fogo que mexe no espeito Pessoal, o kit tá aqui ó, novinho, tá? Mas o que acontece? Eu vou dar um spray preto nele Que o dono pediu, pra bater um spray preto nele Pra poder combinar com a parte do cabeçote que é preto também Isso é a pedido do dono E a gente vai estar montando aí Daqui a pouco vocês vão ver aí como é que vai ficar A gente vai colocar no lugar e vou mostrar pra vocês O processo é o mesmo, tem vários aí no Youtube Tá? Acompanha aí galera, acompanha Deixa o like pra ajudar o vídeo pessoal Se esqueçam não Galera, a gente já deitei a moto aqui Pelo lado contrário né E tem que estar com escapamento aqui Mesmo se for, tiver montado Pra vocês fazerem esse processo Que é muito importante na moto de vocês É, precisa folgar o escapamento e folgar a pedaleira Tá? Folgar os quatro parafusos da pedaleira Não precisa retirar galera É só dar uma folgada bem legal nela Eu vou folgar os quatro Os praticamente dez parafusos Que tem na tampa da embreagem E depois a gente vai estar retirando aqui Deixa eu afastar um pouquinho a câmera aqui galera Tá muito próximo Ficou difícil pra mim Tchau 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 Retirar os parafusos aqui pessoal Vou evitar que algum deles caia dentro do motor Na hora que for puxar a tampa Vou deixar aqui próximo aqui Não perder nenhum deles Agora nós vamos retirar a tampa aqui Galera Sacanagem não Olha o estado dessa tampa De embreagem Olha como está a situação Preta mesmo Ou seja, óleo muito velho E aqui galera Seguinte É Deixa eu ver se eu consigo retirar aqui Com Deixa eu pegar a chavinha aqui Precisa da chavinha galera Tá aqui do lado aqui Aqui assim pessoal Tudo bem Bem no esquema mesmo de Ó Se dá pra me puxar ela aqui novamente Galera Até que a parte aqui da Da peneirinha não está tão suja Está suja, mas nem tanto Mas Em questão aqui Da Da lateral aqui Tem muito pedaço de alumínio aqui, ó Tá Tem muito pedaço de alumínio Muito pedaço mesmo Mas vou ver se dá pra captar Eu acho que não dá não galera Porque Isso daí não é ferro É alumínio Então ele não vai vir ficar Ele não vai ficar agarrado No meu imã, tá vendo? Não tem jeito Então O jeito é tirar os que tem aqui Que dá pra Ser removido Porque daqui Ele não vai passar também não Tá Aqui não vai passar não E agora Chegou aquela parte Que eu falei com vocês Eu vou estar Ligando o meu compressor Aqui Pessoal Dois canais Dois canais É muito importante Esse Esse daqui E aqui, tá? Os três canais no caso Os mais importantes Então nós vamos bater aqui Primeiro Ó Tá saindo aqui em cima Ok Agora aqui, ó Dá pra se ver Que pra lá Tá desentupido Agora aqui, ó Tá ok, pessoal Tá ok Dá pra se ver Que tá subindo o óleo Ali, ó Tá vendo? Ó Tá subindo o óleo Aqui, ó Ou seja O canal tá desentupido Que a bomba joga Muito barulho Aqui no compressor Então, ó Foi feito o desentupimento Dos três canais E aqui também Já fui verificado Do outro lado aqui Tá tudo beleza Galera, se vocês fizerem Isso na moto de vocês Dificilmente ela vai Quebrar o motor, tá? Só se vocês esquecerem De colocar óleo mesmo Se tiver baixando o óleo Esquecer Mas se tiver Limpa a peneirinha E os canais de lubrificação Desentupido Não vai ter problema não, tá? Dificilmente mesmo Acompanha aí Pessoal, já coloquei as duas guias aqui Do cilindro, tá? E agora já pintei também Já pintei o... O cilindro Nós vamos estar colocando ele aqui Lembrando galera Que sempre que vocês colocaram Um cilindro novo aí Esquece de passar um óleozinho Na hora que vocês colocarem os anéis Tá? Esquecem não Tem que ter um óleozinho aí Na parte dos anéis aí Pra poder Picionar filé Eu já passei um óleo nele Um óleozinho legal Vamos estar colocando aqui Já foi feita a limpeza, né? Em todos os três canais aí Mais importante da lubrificação Colocar Dei mole aqui galera Deixei a guia Do lado de fora Vamos colocar ela pra dentro Aqui agora de novo Isso Isso daí sempre acontece Pronto Agora vamos colocar a travinha Do outro lado Beleza pessoal? Vamos colocar a travinha Do outro lado aí Vou deixar na descrição aí Como colocar os anéis No pistão também Vou deixar na descrição aí Vocês podem olhar Se vocês tiverem alguma dúvida Beleza pessoal? E depois na hora que tiver montado aqui A parte de cima aqui A gente vai voltar aí Calma aí Galera Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Aqui é o seguinte É Eu já coloquei as duas travas Do pino do pistão Tá? E o seguinte O lado IN Pessoal O lado IN Aqui É o que fica Pro lado da admissão Tá? Se não tiver nada Tá? Vai ter uma setinha Indicada Tá? O lado da admissão Vocês podem ver também Pessoal Pessoal Pelo tamanho da cava A válvula maior Entendeu? Geralmente Fica pro 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 lado Da admissão Aqui parece que O pistão Foi feito ao contrário A cava menor A cava menor Tá pro lado A cava menor Tá pro lado Da admissão E a cava maior Tá pro lado Do escape Errado na verdade Super errado Se eu estiver errado Do que eu tô falando Podem corrigir aí Pessoal Tá? Mas não tô não Geralmente a cava maior Ela fica pro lado Da admissão Mas Deixa o like aí galera Pra ajudar o vídeo Se você estiver assistindo E tiver Tendo utilidade Esse vídeo pra vocês Não esquece não Pessoal O vídeo tava muito grande Galera já Tá? É... A moto aqui pessoal Pra vocês terem noção É... Existe aqui Uma bolinha Bem pequenininha A coroa tá muito suja Então Uma bolinha Bem pequenininha E dois riscos Tá? Esse risco Ele tem que ficar Nivelado com Com o cabeçote E essa bolinha Pra cima Pelo lado Esquerdo seu No caso E... O ponto pessoal Do magneto aqui Deixa eu botar aqui Logo pra vocês Terem uma Uma noção aqui Enrolamento Agora nós vamos Colocar o magneto Aqui no lugar Já completo logo Ó Então Vou mostrar pra vocês Aqui Tá tudo sujo Pessoal Muito bem sujo Mesmo Tem um risquinho Vê se dá pra vocês Verem Deixa eu levantar A câmera aqui Ó Tem um risquinho Aqui ó Tá? Esse risquinho Ele tem que ficar Aparelhado com essa Ponta aqui Tá pessoal? Ou Pela 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 tampa Tem um buraquinho Vocês tem que botar Centralizado Mais ou menos Reto Nessa reta aqui ó Desse risco Do cilindro aqui E aqui a parte de cima Tem que ficar Da maneira que está Beleza? Já dei uma regulada De válvula E Já apertei todos os Parafusos Agora vamos terminar Daqui a pouco A gente vai estar Ligando ela aí Pessoal Vamos estar trocando Óleo também Colocando óleo novo Nela aí Daqui a pouco Vocês vão ver aí Beleza? Galera Não esquece de deixar O like Pra ajudar o vídeo Não Não esquece não Pessoal Deixa o like aí Pra poder estar ajudando O vídeo Beleza? E aqui também Eu vou estar mostrando Também logo Outra coisinha aqui Que é bem simples Mas que muita gente Às vezes Não Não tem ideia É sobre a engrenagenzinha Essa engrenagem aqui ó Que muita gente tem Tem dúvida Eu estou segurando A câmera aqui Mas eu acho Que vai dar pra mim Pôr É Vocês podem colocar O pino No lugar Ó Colocar o pino E depois vem a Uma Uma arruela Tá? Pra encosto Da tampa E é isso aí Agora é só apertar aqui Pessoal Só a gente apertar aí A gente vai Montar aqui agora Pra poder Estar ligando a moto Beleza? Aguarda aí Galera Já praticamente Concluí todo o serviço O que falta apenas é O que falta apenas aqui É a gente Ligar ela Já deu uma ligadinha Rápida aqui nela E Mostrar pra vocês Né pessoal O serviço Como que ficou Falta O escapamento Aqui no lugar ainda Galera Não tá Ó Então pessoal Tá aí ó Mais uma Zinha montada Daqui a pouco A gente vai acabar De colocar o escapamento Vou mostrar novamente Pra vocês Deixa o like aí Galera Pra ajudar o vídeo Aí Aí pessoal Ó Já Parafusei o escapamento Coloquei as duas tampas laterais E aí novamente Pra vocês verem Galera Aí ó Fotosinho sereno Sem problema nenhum Então galera É isso aí Espero que vocês deixem um like aí Valeu E se inscrevam no canal Se vocês não forem inscritos Tamo junto galera Obrigado aí Valeu Vencedor Eu sou vencedor Pra chegar aqui Só Deus sabe o que fazer Mano só eu sei Vencedor Eu sou vencedor